Fala família tudo bom? Seguinte, esclarecimento para todos vocês sobre a viagem do Cruzando Fronteiras Eu fiz o vídeo comentando da venda da Brutus e vi que muitos queridos inscritos perguntaram Perguntaram pelo Motoka e perguntaram se o Motoka ainda estaria na viagem e querendo também notícias dele, do André E é o seguinte pessoal, o André ele ainda está no projeto Só que a gente ainda não sabe como é que vai ser a participação do André Porque como vocês sabem, ele vendeu o Tiamara Por questões particulares, pessoais, ele teve que vender a Tiamara E sei que vocês gostam do André, vocês que gostam do André, que acompanham Sabem do momento que ele está passando e ele mantém lá o canal dele Ele continua fazendo isso, independente de ter moto ou não E isso que é o mais legal, o canal do André, o Motoka 071, ele não fica preso só a motocicleta Assim como eu espero que aqui também seja assim, vocês não ficam somente ávidos por me ver pilotando on board Fazendo motovlog, mas também quando eu faço os vídeos em estúdio Quando a gente debate de mercado, a gente fala sobre o mercado, sobre algumas situações Então, da mesma forma lá com o Motoka O canal não fica preso somente ao motovlog E vocês perceberam que eu mudei muito o formato do meu canal Também fazendo muitos vídeos em estúdio Não fazendo somente vídeos em on board, pilotando Não porque eu não queira, mas é porque eu às vezes, galera, eu prefiro falar olhando pra vocês Mostrando a cara mesmo Principalmente quando a gente fala em assuntos mais delicados Ou quando entra opinião Aqui o meu canal é muito opinativo Mas eu prefiro fazer um vídeo olhando pra vocês E vocês perceberam também que eu aumentei a quantidade de reviews Vamos ter mais reviews esse ano de 2020 Eu acho que 2019, no início do primeiro semestre de 2019, caiu muito a quantidade de reviews Vocês perceberam Também porque eu não estava podendo pilotar Eu tive um acidente, estava me recuperando Depois tive um problema no pé, infecção Quase perdi o pé E aí esse primeiro semestre foi praticamente em estúdio No segundo semestre eu já comecei a aumentar E podem ter certeza Primeiro semestre de 2020 Vocês verão muitos test rides Muitos mesmo Muitas motos testadas Tem muita coisa nova vindo aí Com a parceria aí maior ainda com a Guimarães Agora a Guimarães é patrocinador oficial aqui do canal E vocês viram nos vídeos que eu lanço sempre Salão cheio Lá é muita moto pra testar Todas aquelas motos usadas estão disponíveis pra eu poder testar Algumas não dá pra eu testar Por uma questão de tempo mesmo Outras eu vejo E também por questão de Eu não enxergo muito interesse de vocês em motos muito gigantescas Sabe? Aí uma opinião minha Eu vejo que vocês não se interessam tanto por motos caríssimas Eu já fiz test ride e review De motos muito caras Eu vi que vocês não se interessam muito Só quando alguém pede específico Então eu prefiro fazer motos mais acessíveis Motos que a gente possa Comprar né Que sejam mais Acessíveis pra gente Eu espero que vocês entendam o que eu tô falando Mas claro Se houver um pedido aí especial Eu faço sim um vídeo Numa moto daquelas Então a gente não sabe como é que vai ser A viagem será em março de 2020 A data eu ainda irei confirmar Mas será no início de março de 2020 Tava pra janeiro Mas eu achei melhor adiar Por questões óbvias Porque a gente também mudou o roteiro O roteiro não é mais Ushuaia pessoal Não é mais Não é Patagônia Desculpa Não é mais Patagônia É Brasil A gente vai circular o Brasil Nós vamos tentar aí fazer Alguns estados do Sudeste e Sul Centro-Oeste não vai dar pra fazer esse ano Mas ainda farei tá Pessoal do Centro-Oeste E do Norte Me aguardem que eu irei Pra ir Então eu devo estar fazendo aí Uma viagem De 10 mil quilômetros E a gente vai percorrer Até o Rio Grande do Sul Com certeza nós passaremos Por Belo Horizonte São Paulo Porto Alegre Florianópolis Curitiba Mas também passaremos por cidades do interior Então você meu inscrito Que tá num desse roteiro aí Quer dar um beijo no Tio Chico Escreve aqui Deixa aqui nos comentários Qual cidade você quer que eu passe Nesse trajeto Pra dar um beijo em vocês E claro A gente vai fazer sim Os encontros com os meus queridos inscritos A gente vai ver aí A gente vai ver aí um posto de combustível Um local legal Que a gente possa sentar Tomar um suco Tomar uma água Refrigerante E bater papo E vem mais novidade aí Eu vou com um parceiro Daqui de Salvador Já tem um parceiro E eu vou apresentar Esse parceiro em breve Já agora Ainda em dezembro Vocês verão Um parceiro que vai comigo E qual a sua motoca Vocês vão gostar demais E esse parceiro É um parceiro Muito experiente É um cabra Que tem muita experiência Em viagem E esse cara aí É doido Mais louco do que eu Tá bom E o André Ele vai estar me esperando Lá em Curitiba Vou me encontrar com o André Se ele tiver com alguma moto Lá No período de março Ele vai com a gente Tá Tem o Rafa também Que eu ainda não alinhei O Rafa tá confirmado O Rafa que vai ser O cinegrafista da gente Eu só tenho que alinhar Com o Rafa Se tá confirmado A parte dele Mas o Rafa também vai E é isso pessoal Tá tudo de pé Tá tudo ok O André O motoca Tá comigo Tá com a gente Só que tem essas questões Da vida Que a gente não tem controle Então a gente vai ver Se o André Ele vai estar com moto Até março E sem estresse Se o André Não tiver com moto A gente vai fazer Em outra oportunidade Tá bom Qualquer dúvida Que vocês tenham Deixa aqui nos comentários Tá certo Não esqueçam A Rafa da Lindy Vai ser Vai rolar o sorteio No dia 10 de janeiro De 2020 Não tem prorrogação Tá Já tá tudo certo A meta da Lindy Foi alcançada E vai rolar sim O sorteio No dia 10 de janeiro As vendas Finalizam As vendas Das cotas Será A venda Das cotas Será finalizada No dia 30 de dezembro 30 de dezembro O sorteio 10 de janeiro De 2020 Ok Qualquer dúvida Me manda O WhatsApp Ou então Deixa aqui na descrição Me manda um e-mail Deixa aqui nas perguntas Ou me manda um e-mail Que é até melhor Tá Não esquece Não esquece De dar o joinha Se inscreve no canal Muito obrigado a todos Fiquem atentos Porque essa viagem Vai ser uma viagem Muito importante Para esse início de projeto Do Cruzando Fronteiras E nesse mesmo dia Que eu apresentar O meu parceiro de viagem E sua motocicleta Vocês vão saber Qual é O roteiro O trajeto E a expedição De 2021 É Já tá planejado A expedição Já tá planejado A expedição De 2021 Segura Um beijo Um beijo Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.